Dobram, dobram os sinos para ela Cânticos de paz ao nosso amor Sinos anunciam primaveras Ecos do meu mundo interior Foi tão triste o dia em que partiste Sinos entoavam nosso adeus Hoje novos sons e poesias Cantam por voltar aos braços meus Dobram, dobram os sinos para ela Cânticos de paz ao nosso amor Sinos anunciam primaveras Ecos do meu mundo interior Hoje muitos lírios na capela Ao bater o sino ela se foi Lírios hoje são sininhos brancos Enfeitando a noite de nós dois A esperar por ela estão meus beijos Aquecer os nossos corações Ouro de mil vozes pelo espaço Com o entoar de carrilhões Dobram, dobram os sinos para ela Cânticos de paz ao nosso amor Sinos anunciam primaveras Ecos do meu mundo interior Ouro de mil vozes